Mas no Tropa não foi assim, não. Eu já no final do processo, já adentraço. Pô, eu botava racionais, irmão, no fone. Porra, meu. Era o dia inteiro. Aí eu tô com o meu... Eu tinha um carrinho Astra. Aí eu dei a volta, peguei uma blitada na lagoa. A maior blitz, cara. Falei, agora que eu vou ver se eu tô nessa porra ou não tô. Gostei o carro assim, Rodrigo. Veio o cara, eu vi que ela é sargento. Pela patente, né? No susto, irmão. Falei, agora que eu vou ver se eu tô ou não tô. Eu baixei o vidro e falei, ô, Praça. Tô com hora, pô. Vai lá, meu chefe. Prestou continência. Que coisa, mano. Falei, agora eu tô.